É o diretor de serviço do Otorreino Laringologia do Hospital de Santa Maria em Lisboa. Olá, Sr. Doutor, muito bom dia. A que sinais devemos estar atentos no que diz respeito às cordas vocais? Bom, a primeira é efetivamente a ruquidão. É o sintoma que efetivamente nos alerta mais imediatamente. Percebemos que qualquer lesão que afeta as cordas vocais vai alterar o nosso timbro de voz, vai alterar a forma como respiramos, a forma como falamos ou a forma como cantamos. Às vezes o registro da voz falada e o registro da voz cantada é um bocadinho diferente. As pessoas chegam-nos e dizem, bem, eu vou falar efetivamente não noto grande alteração, mas costumo cantar ou na missa, ou costumo cantar com os amigos e de facto a minha performance alterou-se, a minha voz fica um bocadinho mais rouca, nas frequências mais agudas, nas frequências mais graves e portanto qualquer alteração daquilo que é o nosso registro, que é muito identitário, efetivamente deve ser um sinal de alerta. Obviamente que ele está muito relacionado até com as comuns constipações, que são tão frequentes, e nesta altura, como estávamos a ouvir, mas qualquer alteração que seja mantida, que permaneça após uma semana, deve efetivamente motivar a procura de ajuda, junto do nosso médico de família ou do nosso otorrino. Pode ser sinal de um problema grave. De um problema mais grave, obviamente. E há problemas mais graves, não só da área que as pessoas mais têm medo, será que eu tenho um cancro na garganta, será que efetivamente tenho ali uma lesão oncológica, mas às vezes lesões mais graves que vão alterar e determinar a alteração da nossa voz para sempre, e que efetivamente se forem tratadas uma fase mais inicial, conseguimos curá-las e conseguimos tratá-las sem qualquer sequela. Noutros casos mais simples, a ruquidão também pode ser provocada por rinites. Por rinites, por alterações, efetivamente, respiratórias, estas inflamações, estas alergias, mas uma das causas mais importantes da tisfonia, efetivamente, são os excessos. São os excessos, esta é uma altura de excessos, por exemplo, é o gritarmos, o falarmos muito alto em ambientes muito ruidosos, é o estarmos a falar em ambientes que são muito secos, como, por exemplo, estes estúdios, é o estarmos efetivamente a gritar porque estamos num ambiente de desporto, por exemplo, estamos a ver o futebol, estamos no estádio, estamos aos gritos, e saímos lá roucos. São as crianças que, também depois do futebol ou depois do recreio, porque estão a gritar, efetivamente acabam por ficar roucos, ou seja, é lembrar-nos que a nossa voz é, no fundo, formada por carne e osso, não é uma coisa etérea, é provocada, efetivamente, e formada por órgãos, que são órgãos biológicos, pela nossa laringe, pela nossa garganta, pela nossa boca e pelo nosso nariz, e, portanto, temos que utilizar corretamente toda essa musculatura, todas essas mucosas. Há truques? Há muitos, muitos truques, mas os principais são os de sempre. Ter uma dieta saudável, beber muita água, dormir, relaxar, não exerceitar demasiadamente, vamos lá ver se não estamos habituados a cantar, não vamos começar a cantar sem aquecer primeiro a nossa voz, sem controlarmos bem a nossa garganta, sem controlarmos bem a nossa produção de voz, não estarmos, por exemplo, no meio muito, muito ruidoso a cantar, sem termos qualquer feedback, pensando que estamos a fazer tudo bem, e, afinal, estamos, efetivamente, a cantar aos gritos. Portanto, há uma série de cuidados e esta é uma altura em que esses cuidados devem ser lembrados. Doutor Leonel Luís, muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia Portugal e bom ano. Um bom ano.